A satisfação é muito grande, a gente está aqui no evento novamente, a Adamae está presente na Expo Direto desde a primeira edição. E esse ano, os grandes pontos, as grandes inovações que nós estamos apresentando na feira, ser a nossa campanha Bom de Soja, uma campanha onde a empresa busca valorizar o agricultor, valorizar a cadeia de soja, as pessoas que estão envolvidas no processo, desde a produção até a industrialização dessa cadeia, a produção de proteínas, a exportação da soja em si, mas de todos os derivados da cadeia. Então o grande objetivo é trazer para o mercado, ou trazer para o Brasil, o orgulho que o agricultor e as pessoas envolvidas nessa cadeia têm que ter de serem participantes do processo produtivo de soja. Então essa campanha é a hashtag Bom de Soja, e a Adamae é uma empresa que está pronta e preparada para trabalhar com quem é bom de soja. Então aqueles agricultores que são bons de soja, podem contar com a Adamae para suportar essa capacidade de produção, essa capacidade de entrega que a agricultura brasileira tem. Além da nossa campanha, nós temos dois novos produtos. Um já lançado há dois anos, que é Cronos, o nosso fungicida. Um fungicida que ele vem com uma nova tecnologia de formulação, uma tecnologia que traz mais adesividade para a planta, que mantém o produto ativo por mais tempo, facilita a penetração desse produto na planta, o que melhora o controle das principais doenças de soja. Além disso, ele tem uma operação muito mais simples, é um produto que vem numa formulação que facilita a aplicação do produtor. Não causa entupimento de bico, não causa problema em peneira, em filtro, tornando o dia a dia do produtor mais fácil. E no final ele traz valor para esse produtor. E quando a gente fala em valor, é produtividade. Produto que na média dos trabalhos, dos ensaios do último ano, entregou 2,4 sacos de soja a mais por hectare na média do Brasil. Outro produto que nós trazemos é um produto que está em fase de registro, é um pré-lançamento, que é um novo inseticida. Ele se chama pletora. Esse produto vem com uma característica de proatividade. Então hoje o produtor tem tecnologias no dia a dia dele que permitem a convivência e o manejo de lagartas, das principais lagartas do complexo de soja. Mas a dinâmica da agricultura brasileira, a dinâmica de pragas, ela é muito grande no Brasil. Então a gente imagina que eventualmente nos próximos anos nós podemos ter algumas situações que atrapalhem esse produtor ou interfiram no processo de controle desse produtor. E olhando para este médio prazo, proativamente, nós já estamos com o produto pronto e em pré-lançamento. Acreditamos que até o final do ano esse produto será comercial, que é o pletora, uma nova ferramenta para o manejo de lagartas em soja. Então essas são as três grandes inovações da Adama para este ano.